Uma ótima notícia acaba de sair para todos os aposentados e pensionistas do INSS. 14º salário acaba de ser confirmado no mês de janeiro. É isso que você vai acompanhar junto comigo na live de hoje. Uma nova informação sobre o projeto acabou de sair no dia de hoje, dando mais esperanças para todos os aposentados e, finalmente, pessoal, ao que tudo indica, agora esse dinheiro tem chance e vai chegar no bolso dos beneficiários já no mês de janeiro. Notícia de última hora, você vai acompanhar todos esses detalhes agora aqui comigo, além de ver também outras informações do dia como calendário para o novo auxílio gás dos aposentados e pensionistas que vão começar a receber já nessa próxima semana, pessoal. Tudo isso e muito mais você acompanha nessa live que está recheada de informação muito, muito boa. Realmente uma live muito especial. E você, aposentado, tem o privilégio e vai descobrir todas essas novidades com todos os detalhes agora mesmo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Aqui a gente já vai dando início a esse boletim muito especial com notícias ótimas para você aposentado e pensionista. E claro que para isso eu não poderia deixar de pedir uma ajuda para você já compartilhar essa live nos grupos dos aposentados aí da sua cidade. E claro, se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações também é muito importante. Daqui a pouco, então, eu vou mandar um abraço para quem comentar aí embaixo que já está inscrito no canal, tá certo? Se você chegou agora nesse vídeo, é novo aqui no canal, se inscreve, comenta aí embaixo que eu vou estar mandando um abraço falando o nome de vocês aqui depois daqui a pouquinho, tá bom? Sem enrolação, o nosso editor vai colocar a vinheta de abertura, então, para a gente já dar início a essa live que hoje está muito, muito importante. Solta a vinheta, editor! Bom, meus amigos, já estamos de volta e agora a gente vai prosseguir, então, com a nossa live. Vamos passar para a primeira informação do dia, mas primeiro, como é de costume, a gente vai ler aqui a nossa frase do dia, né? Para você lembrar como é bom poder ter mais um dia de vida, como é bom a gente poder se reunir todos os dias e se reunir hoje novamente aqui para conversar um pouquinho, né, pessoal? No dia em que a tristeza me atacar, eu lembrarei que o meu Deus nunca deixará de me amar. Olha que linda frase, pessoal, e a gente nunca pode esquecer mesmo que nós temos um Deus maior e quando as coisas parecerem não serem fáceis aí para você, você tem que lembrar que ele, lá em cima, ele cuida de tudo, né? Se você concorda com o que diz nessa frase, então, é claro, já vai deixando aí o seu joinha no vídeo, o seu comentário também, porque a gente vai pular já agora para a primeira informação do dia e sim, pessoal, sobre um dos assuntos mais importantes, um dos assuntos mais comentados aí dos últimos dias, veja só. A primeira data para o recebimento do Auxílio Gás está programada para o próximo dia 18 de janeiro, junto aos pagamentos do Novo Auxílio Brasil e tem validade para durar 5 anos. O valor gira em torno de R$ 52,00, representando uma cota de 50% do valor médio nacional do botijão que atualmente está em R$ 104,00, pessoal. Para quem não sabe ainda, eu vou explicar aqui, tá? Esse benefício, então, já começou a ser pago no final de dezembro e agora no início desse mês de janeiro para as famílias que foram afetadas pelas juvas lá na Bahia, né, pessoal? Que provavelmente vocês já sabem, né, que as juvas devastaram as casas por lá. Muita gente está ainda passando por necessidades, eu mesmo já fiz uma doação para ajudar essas famílias. Peço aqui também para quem puder ajudar com qualquer valor que seja, procure uma vaquinha aí na internet que doe para essas famílias, porque sim, estão realmente precisando muito. Então, por conta dessa necessidade, eles foram os primeiros a receber e o restante das pessoas que têm direito vão começar a receber agora na próxima semana do dia 18 de janeiro. Regulamentado através do decreto do dia 3 de dezembro de 2021, o auxílio gás está previsto para ser recebido de dois em dois meses e beneficiará mais de 5 milhões de famílias em 30 parcelas ao longo dos próximos 5 anos de duração, tá ok? Agora a gente tem uma outra informação aqui também, muito importante, e a gente vai fazer uma enquete com vocês que estão acompanhando essa live, porque se trata das eleições, pessoal, olha só. O ano começa com 5 presidenciáveis e 4 correndo por fora para a eleição. Então a gente tem uma estimativa aí de que podemos chegar a ter 9 candidatos à presidência do país nesse ano. Mas a concorrência, a gente já sabe, a disputa é mais acirrada e está entre os três aí que aparecem nessa foto, né? Que é o ex-presidente do Brasil, o Lula, o Moro e o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. E nós aqui do canal queremos agora fazer uma enquete bem rápida com você que está acompanhando, Então deixe escrito aí nos comentários em quem é que você está torcendo para que seja eleito, para quem vai o seu voto, né? Se você tem esperança de que nos próximos quatro anos possa mudar a situação aqui do Brasil, né? Alguém possa tomar conta e ajeitar o nosso país de novo, ou se você já perdeu a esperança. Então aproveita, participa da nossa enquete, é só comentar aí em quem você votaria, tá certo? Aproveitando para falar desse lado mais político agora, antes de passarmos para o 14º salário, eu quero mostrar aqui para vocês um absurdo que foi divulgado, pessoal. Olha só, essa matéria foi retirada do site Estadão, tá? E nos mostra aí que os nossos políticos aumentaram os gastos com publicidade para fazer campanha política agora nesse ano de eleição. E eu quero saber de você, aposentado e pensionista, o que você achou disso? O que você pensa quando você vê aí que o salário mínimo teve um aumento de pouco mais de 100 reais e que os parlamentares estão usando um dinheiro que é seu para fazer campanha política, né? Que inclusive foi destinado mais de 5 bilhões de reais para a campanha política e para o aumento do salário mínimo não chegou a 900 milhões de reais esse investimento. Então tem muita coisa errada aqui no nosso país que ainda precisa mudar e precisa começar já pelos nossos políticos que muitas vezes eles, pessoal, eles tentam passar uma imagem de querer ajudar o povo mas na realidade tem muita coisa envolvida por trás, tá? Eles tiram dinheiro dos aposentados aí para fazer campanha política ao invés de aumentar o salário mínimo, né? É realmente um absurdo, mas agora a gente vai para a parte boa. Agora nós vamos falar de 14º salário porque temos ótimas novidades, pessoal. Acompanha comigo aqui. O pagamento do 14º salário está pertíssimo de ser aprovado. Isso porque o projeto já foi aprovado por diferentes comissões da Câmara, como vocês já sabem e pontos importantes como a data de pagamentos e os valores já foram definidos na última terça-feira. Porém, para começar a valer, precisa ser aprovado agora pela Câmara e pelo Senado e ainda então ser sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Após isso, é que os segurados poderão receber então esse dinheiro extra. Mas enfim, pessoal, quem vai receber o 14º salário? Quem vão ser os contemplados? Estão aí na tela para vocês. Serão os aposentados, os pensionistas, os beneficiários do auxílio-recusão, auxílio-doença e auxílio-acidente, tá? Serão cinco grupos aí. Os benefícios assistenciais, como o BPC Loas, não terão direito ao 14º, já que eles não recebem o 13º, né? Quem vai receber o 14º é quem tem direito de receber o 13º, tá bom? Segundo a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal, os pagamentos da gratificação devem ocorrer nas seguintes datas. 14º de 2020 deverá ser pago até março de 2022 e o 14º de 2021 deverá ser pago até março de 2023. Outra definição importante foi em relação ao valor do 14º salário que ganhou teto limitando o pagamento em dois salários mínimos. Dessa forma, mesmo quem tem benefício superior a esse valor não poderá receber mais de 2.424. Então, meus amigos, basicamente o processo segue ainda na mesma, né? Esse projeto segue aguardando a aprovação da CCJ, né? Mas está em caráter conclusivo. Essa comissão onde conseguiu aí atrasar o projeto a você aposentado, eles saíram, os parlamentares saíram de recesso em dezembro, sem ao menos ter votado o projeto nessa comissão. Então, eu quero que você agora, junto comigo, né, vamos cobrar os parlamentares que ocupam essa comissão, porque foi lá onde o processo foi barrado e desde então não tivemos mais andamento. Por isso que eu convoco você aposentado, vamos às redes sociais, vamos nos manifestar, vamos cobrar os deputados, vamos cobrar a deputada Bia Kicis, que ela é a comandante, né, pessoal? Ela é a presidente dessa comissão. Vamos até as redes sociais dela cobrar pelo avanço e pela aprovação do projeto, tá bom? Eu estou vendo aqui o pessoal comentar aí que já se inscreveu no canal, então, como prometido, agora vou mandar um abraço a todos vocês aí que estão se inscrevendo aqui e comentando. Então, um grande abraço. Tô vendo aqui a Deusa Moreira comentou, lá de Minas Gerais, comentou que já é inscrita do canal. Lúzia Milani comentou que precisa urgente do 14º salário e que se inscreveu agora no canal. Muito obrigado, Lúzia, seja muito bem-vinda, você que chegou agora, né? A Marlene Cuxar, o Adolfo Trindade da Costa, o meu amigo, agradecendo as informações. Ele comentou também que virou um inscrito do canal. Muito obrigado, então, a todos vocês que estão se inscrevendo, que já se inscreveram e que nos ajudam diariamente a crescer e a continuar trazendo informações diárias aqui pra vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo a todos, tá? Mais notícias boas pra vocês no vídeo de hoje. Finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia e eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho